E aí galera boa, bora trabalhar, não tá boa não, estamos aqui com um painel, um, cadê o modelo dele? VSX D711, digital, esse aparelho que eu já apresentei aqui, esse cara tá com solda quebrada aqui, fraturada no chassi, embaixo, painel de baixo, eu falo pra vocês, quando o técnico fala assim, pô não, é só ressoldar, tá, ressoldagem não é serviço fácil, né, não é mau contato, não é serviço fácil, é um serviço chato, delicado, tá, às vezes a gente passa assim uma impressão de que é uma besteira, mas não é, ressoldagem é um serviço bem enjoado, tá, tem soldas aqui que aparentemente não estão ruins, mas você tem que verificar, reguladores, esses pontos aqui de jumper, de flat de jumper, e é problemático, tá, não é coisa assim simples não, tá, eu desmontei já esse aparelho, consertei alguns, antes que eu consertei uns 4, nesse aqui, eu parei que não costuma, não dá muito problema não, tem duas coisas pra fazer, ressoldar, e eu tenho chaves frontais de painel pra trocar, a gente já aprovou, vou ressoldar as saídas de áudio, consegui ajustar a minha estação da solda, hein, essa bicha vem desajustada de fábrica, ó, como é que tá soldando bonitinho agora, joguei um termopar e ajustei, a temperatura, de acordo com o processador, né, do display, E aí E aí E aí Os componentes são grandes e pesados, capacitores, pontes retificadoras, regulador que aquece, e os componentes que aquecem pra caramba vão dar só da fria. Fumaça. Se liga na fumaça. Eu vou dar uma ligada aqui na soldadora, vou precisar fazer um negócio aqui. Vou deixar pra trabalhar essas interligações aqui, por exemplo. E se vai pro lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem regulador aqui Aqui também A placa muda até de cor Quando tem regulador Tem regulador aqui também A placa muda até de cor Esse é o tipo de aparelho Que ele é meio traiçoeiro Tem uns pontos aqui Que você não consegue ver não O soldo é frio Você não consegue ver não Essas partes de saída Os conectores aqui Já estou vendo aqui Por exemplo A linha de aterramento De saída Começa a dar bom contato Para RCA também O que você não consegue ver? Amém. 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 Eu vou tirar a solta aqui do... Vamos lá. 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 Vamos lá.